Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João, então dando sequência ao nosso curso de Tickinter, então esse aqui é o nosso quarto app que nós iremos criar, então aqui vamos criar uma tela de login que nós podemos usar esse mesmo projeto aqui para os nossos futuros projetos que nós iremos criar em Tickinter, ou melhor dizer, para um projeto que você irá criar em Tickinter, então esse aqui é um, esse aqui é o demo do aplicativo que nós iremos criar, deixa eu mostrar como funciona, então imaginemos que você tem um banco de dados, então essa sua tela esteja conectada com o banco de dados, então aqui vamos lá imaginar que o nome de usuário é João, vamos lá ver João, e a senha, aqui eu queria uma senha aleator, meti uma senha como 1, 2, 3, 4, até 9, então vou meter por exemplo uma senha errada, vamos lá ver, 1, 2, 3 simplesmente, ele vai nos dar aviso do gênero, como podemos ver aqui, verifique o nome do usuário, então aqui, então caso nós entramos o número, a senha verdadeira que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai fazer isso, vai te cumprimentar, seja bem-vindo, seja bem-vindo de volta a João, e quando eu clicar ok, ele irá limpar aquela tela e vai nos levar para uma nova tela, onde você poderá ter diversas coisas que você poderá meter, e aqui por cima ele já vê o nome do usuário, e aqui cumprimentou o usuário, seja bem-vindo, então isso aqui é uma simples tela, é melhor dizer, uma simples forma que você pode implementar login em suas aplicações, então, vamos lá ver, isso aqui vai ser um tutorial bem direito ao ponto, e também muito curto se não me engano, então ok, vamos começar criando o nosso tutorial, ok, então nós começaremos primeiramente por criar um novo ficheiro, primeiro aqui já que ele já o meu ficheiro, chamei de main.py, você também poderá renomear o seu ficheiro, como bem entender, então, após isso aqui, nós iremos importar o tkinter para dentro desse ficheiro, então isto vai ser, from, vamos importar o tkinter, import, temos aqui o asterix, ok, depois disso também vamos importar algumas coisas do tkinter, import, vamos importar o tk, e também vamos importar o tk, muito bem, então, as outras coisas que nós iremos usar no projeto, iremos importar mais tarde, então, depois disso aqui, eu defini algumas cores, que estão aqui, então, essas coisas aqui eu deixarei na descrição do vídeo, então, para evitar escrever, simplesmente irei copiar e colar, e irei deixar essas cores na descrição, para que você possa usar as mesmas cores. Então, as cores que eu usei são essas aqui, deixa eu ver, vou simplesmente colar aqui, são aqui as cores que eu usei para esse projeto aqui, então, para as cores, tem aqui para a cor preta, vou usar essa aqui, para a cor branca, vai ser essa, cor verde, para os valores, vai ser essa cor aqui, para a letra, vai ser essa. Então, aqui preta, em inglês vai ser black, em inglês ele vai ser black, a branca vai ser white, eu gosto de diferenciar dessa forma aqui, para ajudar, e verde vai ser o green, e para valores vai ser velho, e para a letra vai ser letters, acho que é dessa maneira, ok, então, foi muito bem. Então, após isso aqui, vamos criar uma simples janela, para o t-quinta, então, vai ser janela, essa janela vai ser igual a tk, o tk que nós importamos lá por cima, aqui o t vai ser maiúsculo, aqui o t minúsculo quando é no python 2, t vai ser maiúsculo, depois vamos ter mais janela, então, aqui por cima eu vou comentar, para dizer o que estou fazendo, aqui vai ser, criando janela, criando janela, criando janela, muito bem, já tenho aqui uma janela, depois vamos ter, agora vou criar, vou dar o título dessa janela, então, como sempre, o título eu gosto de deixar vazio, você janela.title, vou deixar vazio, assim mesmo, dentro de passo, uma string vazia, depois vamos ter a janela, janela.geometry, dessa maneira aqui, aqui na janela.geometry, aqui darei uns 310 de comprimento, ou mesmo, de largura, e para o nosso comprimento, vou usar 300, se for suficiente, faço isso salvo, e também, vou definir a cor do fundo dessa janela, a base janela, ponto, aqui vai ser o configure, com esse configure, que é esse de baixo, para o configure, eu vou para o nosso background, daqui o background, vou usar uma tela branca, que é a cor branca, a nossa branca, onde está, que é o cor 1, que é a nossa cor 1, que é a nossa cor branca, e também, eu gostaria que as dimensões da janela sejam alteradas, então, para isso, vamos lá, então, janela ponto, resizable, que essa aqui, vai ser igual, para o width, não quero que seja alterada, então, vai ser fails, e para o edge, isso aqui, isso aqui já explicamos nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas de Tickinter, caso você falhou, então, deixarei também o link na descrição, que possas começar do zero, aprender o Tickinter, aqui vai ser também fails, salvei muito bem, ok, após isso aqui, vou chamar o nosso mainlook, passei janela, .mainlook, abrir, rodar, salvar, então, agora vamos executar, para ver o que nós temos, muito bem, já criamos a nossa janela, agora vamos criar essa parte aqui, essa parte aqui, do nome do nosso aplicativo, e também essa linha aqui, por debaixo, mas, antes de tudo, essa janela aqui, ao fazer, eu dividi essa janela em dois frames, frame em cima e frame em baixo, então, primeiramente, vamos fazer a divisão do frame, a parte de cima, onde vamos ter esse nome aqui, e também essa linha aqui, e a parte de baixo, onde vamos ter todo, todo o resto do código, então, para isso, vai ser lá, vai ser o seguinte, eu virei aqui, virei aqui dentro, vou copiar esse comentário, vou colar aqui, depois vou dizer, dividindo a janela, dividindo, dividindo, dessa maneira, dividindo a janela, dividindo, dividindo a janela, ok, muito bem, para eu fazer a divisão da janela, vou criar alguns frames, que vai ser o seguinte, para criar esses frames, eu vou ter primeiramente, o frame em cima, frame, frame em cima, vai ser igual a, vai ser igual a frame, vou abrir e fechar, e esse frame, vou passar dentro da nossa janela, e depois disso, vou dar a largura, eu vou dar uma largura de 310, e uma altura de, vou dar uma altura de 50, como em cima, não vai levar muito espaço, e o background também, vou manter mesmo, a cor branca, que é o nosso cor 1, que nós definimos, e vou usar um estilo, o estilo, vou meter, o estilo vai ser o flat, que é o estilo padrão, vou usar o flat, depois de usar o meu estilo, agora aqui, vou posicionar esse frame, para dentro do, claro, não sei se a janela, vai ser frame em cima, vou usar o cima grid, como estou a fazer divisão, usando o grid, é mais fácil, vou fazer grid, vou colocar no row, no row 0, e vou pôr na coluna, coluna, vou pôr também na coluna 0, e o pad Y, vai ser igual a 1, um espacinho de 1, e como também o pad X, o pad X, vou manter 0, e, vou posicionar, vamos levar o stick, vou meter para o quadro do espaço, vai ser igual a SNW, SA, SNW, que está aqui, este baixo, e salvar, perfeito, então, temos aqui, essa torna da porta aqui, o nosso core, dividimos o nosso frame, janela, demos a largura, altura, a cor do fundo, relief, que é o flat, e colocamos aqui no row 0, coluna, e tudo, muito bem, agora, para frame em cima, este frame em cima, agora, para o segundo frame, vou simplesmente, colocar isso aqui, vou colar aqui, e vou trocar de nome, isso eu posso fechar, em vez de frame em cima, aqui eu vou chamar de frame, vou chamar de frame baixo, ok, então, aqui, essa parte aqui vai ser igual, somente aqui, é que eu vou alterar, então, aqui como, como já dei 50 aqui, essa aqui eu vou usar 250, que é o restante, da nossa altura, para a nossa janela principal, e do resto aqui, vou deixar, vou manter mesmo, simplesmente aqui, eu vou alterar, essa aqui está no row 1, essa no row 0, essa vai no row 1, dessa maneira aqui, salvo, e depois, vou executar, para ver o que nós temos, vamos lá ver, muito bem, então, o frame também, estão aqui colados, então, para vermos, vou trocar de cor, o frame baixo, vou por exemplo, vou executar, como podemos ver aqui, essa aqui é a parte de cima, essa aqui é a parte de baixo, muito bem, agora, de seguida, vamos criar o nome, como havia dito lá, agora, de seguida, vamos criar essa parte aqui, onde temos esse login, e esse senhor aqui também, então, isso aqui, vai ser da seguinte maneira, vamos criar um label, e o segundo label, então, vamos ter o seguinte, venho aqui, então, aqui está dividindo, depois daqui, desse tema aqui, vou dar um bom espaço, vou fechar essa parte aqui, e aqui dentro, eu vou colar isso, vou meter, configurando, configurando o frame em cima, configurando o frame em cima, vir aqui, e vou começar aqui, o que eu tenho que fazer, simplesmente, é criar aquele label, então, criamos o label, isso vai ser o seguinte, eu vou dar o nome, ele vai ser o label, o nome, ele vai ser o nome, o nome do aplicativo, a sigua a label, vou abrir e fechar, esse label de ref está no frame em cima, que é aqui, o frame em cima, e vou mover ele, depois disso, vou dar um teste, para esse label aqui, esse teste, vou chamar de, login, vou meter tudo, o maiúsculo, e após isso, vou dar uma altura, press e label, até posso dar altura, como também posso, não vou dar como padrão, é mesmo 1, não adianta dar, eu vou usar o anchor, o anchor, vou posicionar no ne, e vou usar uma fonte, que eu vou escolher, para a fonte, vou usar fonte iv, vou usar fonte iv, e vi, deve ser tudo dentro de parênteses, ou dentro de aspas, então iv, vou usar fonte iv, tamanho 25, salvei, e vou definir também, o acorde do fundo, vir aqui, põe uma vírgula, espero que possa, deixa eu dar um pouquinho de zoom, para que possam ver melhor, aqui, aqui, acorde do fundo, vou pôr o bg, o bg vai ser igual, acorde 1 também, vou manter mesmo acorde 1, que é o nosso acorde 1, e para a acorde da letra, fg, o fg, vai usar a cor 4, o cor 4, a cor 4, deixa eu ver, é qual, a cor 4, é para a letra, ok, perfeito, após isso aqui, vou salvar, agora, vamos posicionar, dentro da nossa, dentro do nosso, o embate L, L nome, ponto, aqui, eu vou usar, o, o sistema place, porque aqui, eu terei que mover muito leve, então, usando o place, é melhor, poderei posicionar, no local, que eu bem entender, vou usar o place, vou abrir e fechar, e depois disso, vou pôr o x, vai ser igual, a 5, porém, ok, e y também, vou pôr o pelo menos, igual a 5, acho que é suficiente, vou salvar, ok, então, depois disso, vou executar, para ver que eu tenho, vamos lá ver, como podemos ver aqui, tenho aqui o meu, login, já tenho aqui a palavra login, então, agora só me falta, aquela linha de baixo, então, para aquela linha de baixo, eu vou simplesmente, ver aqui, vou copiar isso aqui, e vou colar aqui, então, aqui em vez de L nome, eu vou pôr de, L, linha, dessa maneira aqui, agora, vou entrar aqui, vou começar, aqui dentro, para ver o que eu tenho, que alterar de novo, o texto não vai ter nenhum, e aqui, eu teria que dar, teria que usar, o width, teria que dar uma largura, e, essa largura aqui, eu vou dar uma largura, para mim, de 235, acho que vai ser suficiente, e, altura, não adianta metermos, vai ser mesmo, como o padrão, um vai manter um, e, aqui, do resto, do resto, eu posso manter, porque não vai fazer, tanto o efeito, mas aqui, em vez de N, E, vou pôr N, W, e, muito bem, aqui o background, vou trocar o background, o background, vou usar a cor 2, aqui, vou usar a cor 2, e aqui, o width, aqui, vou reduzir para 1, então, após isso aqui, vou executar, para ver o que eu tenho, não é muita coisa, que eu mudei aqui, vamos lá executar, ok, está aqui, já temos a nossa linha, só que ela aqui, está por cima, então, terei que descer aqui, por baixo, então, para isso, terei que ver aqui, nesse senhor aqui, aqui, vou descer ele para 10, 10, quer dizer, vou avançar um pouquinho, em frente, e aqui, vou usar para 45, salvar, vou rodar para ver o que eu tenho, muito bem, perfeito, já tenho aqui a minha linha, que é essa linha aqui, então, agora, vamos trabalhar para, já temos essa parte aqui, agora vamos trabalhar para essa parte aqui, vamos criar, vamos criar label de novo, e mais algumas entras, e por fim, vamos criar esse botão aqui, então, isso vai ser o seguinte, para tal, vou reduzir o zoom, eu virei aqui também, vou copiar essa parte aqui, eu vou copiar essa parte também, tem esse nome aqui, vou pular, aqui, em vez de você configurando o frame em cima, vai ser configurando o frame baixo, frame baixo, e aqui, ele é nome, esse ele é nome aqui, eu vou manter esse nome, tanto faz, porque vai ser o nome, então, só que aqui, já não vai ser frame em cima, vai ser frame baixo, vai ser frame baixo, estou passando frame baixo, e aqui, o nome, onde vai ser o nome do usuário, vou pedir o nome, vai ser nome, salvei, e, vou marcar, por exemplo, um asterisco, para indicar que, esse campo aqui, deve ser um campo obrigatório, não vou usar a largura, e vou posicionar-lo no nw, em vez de nr, e a fonte também, eu vou alterar um pouquinho, porque aqui é muito grande, vou reduzir pelo menos, para dois, para dez, acho que vai ser suficiente, o background vou manter, e a corda letra, a corda letra também, e remantem, e simplesmente aqui, no posicionamento, que terei que trocá-lo, aqui no posicionamento, em vez, aqui, ele é avançado, pelo menos para dez, e aqui vou descaí-lo, pelo menos para vinte, faço isso, deixa me executar, para ver o que eu tenho, ok, acompanhamos aqui, já temos aqui, o nosso nome, então agora, vamos criar a nossa entry, então, ok, perfeito, para entry, vamos lá, para entry, eu vou meter, entry, entre nome, vai ser igual a, vai ser simplesmente igual a entry mesmo, vou abrir, está muito pequeno, vou dar um zoom, para que possam ver melhor, fecho isso aqui, tem aqui colocado no frame, frame baixo, botou o nosso vírgula, e aqui na entry, vou usar, vou ter que dar o width, vou pôr um tamanho de vinte e cinco, pelo menos, vai ser suficiente, vou justificar tudo, para, para a esquerda, vai ser justificado, para o pôr left, ok, depois de pôr tudo, a esquerda, vou usar a minha fonte, para ele, e essa fonte aqui, vou usar, vou usar dessa maneira aqui, faço dois pontos, não vou mexer aqui, mas simplesmente o tamanho, que eu vou mexer, vou dar o mesmo tamanho, de 15, para dentro dele, e depois disso aqui, vou usar o, highlight for thickness, e vai ser igual a eye, que é esse aqui, o último de baixo, highlight for thickness, e vou usar pelo menos um, e vou escolher o estilo, relief, o relief, vou escolher aqui o estilo, estilo aqui, vou usar o estilo sólido, que é esse aqui, solid, que marca, como se fosse aquela caixinha, um border, na entry, muito bem, então vou salvar, e depois disso, vou simplesmente, posicionar a nossa entry, e para posicionar a nossa entry, que vai ser entry, vamos lá ver, é nome, ponto, vou usar também o place, mesma coisa, para o x, vou pôr no 14, deve ser igual, x vou pôr no 14, vamos pôr um pouquinho de vírgula, e para o y, e para o y, ele vai estar no 50, salvei, e vou executar, muito bem, temos aqui a nossa entry, o nome, então, agora vamos fazer o mesmo, para a palavra passe, então, para tal, não vamos nos matar muito, vamos simplesmente copiar, deixa um pouquinho, vamos pôr lá, aqui embaixo, eu vou reduzir, aqui vai simplesmente trocar, aqui em vez de ele nome, todo esse nome vai sair, vou usar como passe, que vai significar, para a passe, de passe, dessa maneira aqui, e vou alterar aqui, as localizações, aqui no x, praticamente sempre, e mantém, aqui simplesmente, que eu vou deixar, descer um pouquinho, aqui vou pôr, pelo menos 95, ele deve descer um pouquinho, e essa aqui, eu vou mover para 130, sente, a 130 vai ser suficiente, 130, agora vamos executar, perfeito, temos aqui, só que aqui devo, remover esse nome, deve ser, a senha, senha ou palavra passe, não te faz, vou acelar, palavra, passe, acho que usando o senha, seria melhor, palavra passe, muito bem, temos o nome, palavra passe, perfeito, agora vamos para o nosso botão, para o nosso botão, vou copiar um desses senhores aqui, vou colar, aqui embaixo, aqui, vou remover esse nome aqui, vou meter B, aqui sem ficar botão, vai ser botão confirmar, confirmar, para o B aqui, esse palavra passe vai sair, vou meter, vai ser texto, vai ser entrar, e também, vou usar, vou dar uma largura para esse botão aqui, tudo isso aqui eu não preciso, vou dar primeiramente uma largura para o nosso botão, vou pôr width, 39 vai ser suficiente, 8, para o comprimento, 2 é suficiente, vamos usar o background, para esse botão aqui, vamos lá ver o B e G, que é o nosso background, acho que copiando aqui, o background já tem, o background já tem, o background, vou usar o background 2, a cor verde, e o FG, vou usar a cor branca, a cor 1, e a fonte vai ser width, mas só que aqui, vou reduzir pelo menos uns 8, e vai ser negritado, bold, e por fim, aqui no fim, vamos usar o estilo para esse botão aqui, que é o relief, vou usar o estilo raised, que é o raised, dessa maneira aqui, agora, vamos lá ver, para a parte aqui, aqui vou avançar um pouquinho, pelo menos para 15, e aqui, tem que descer um pouquinho, 180, acho que vai ser suficiente, vamos lá testar, executar, ok, perfeito, temos aqui o nosso entrar, o nosso botão, só que aqui, acho que esqueci, uma coisinha, o que é, ou, esse aqui ainda está como label, tenho que trocar para botão, que é essa parte aqui, porque eu havia copiado isso de cima, sai label, fica o botão, volta aqui o botão, vamos executar, perfeito, já temos o nosso botão, só que ela que ainda está aqui no cantinho, esse aqui, deve vir aqui no meio, para tal, vamos lá ver o que vamos fazer, então, aqui, vou mais dar um outro estilo, que é o over relief, então, para o over relief, vir aqui no fundo, vamos lá ver o over, aqui over release, para o over relief, vou mudar para o estilo read, read, que é esse aí, de cima mesmo, aqui o read, salvei, que é este estilo aqui, o read, 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 ok, e aqui, aquele comportamento, ele está a passar aqui, vou remover o anchor, e ele assim vai centralizar a letra, automaticamente, ok, então, para o botão, está aqui tudo que usamos, texto, entrar, with effect 39, altura 2, ok, muito bem, perfeito, ok, vamos executar para ver o que temos, ok, a letra já está no centro, está aqui, o nosso botão, e ok, então, aqui, praticamente agora, já terminamos com o desenho do nosso, da nossa tela de login, agora vamos dar funcionalidade para ele, então, para a funcionalidade, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o nosso aplicativo está conectado a uma certa, a um certo banco de dados, então, para esse banco de dados aqui, temos lá um usuário, que esse usuário, o nome dele é João, e tem a palavra passe, que é 123456789, então, aqui, bem por cima do, aqui, bem por cima desse, aqui do, configurando o frame baixo, aqui por cima dele, vamos criar, esses dados desse usuário chamado João, então, vamos lá ver credenciais, credenciais, e mesmo assim, credenciais, acho que está sendo credenciais, então, esses credenciais aqui, são os usuários chamados João, então, o nome dele é João, ok, e, a palavra passe dele é, 123456789, muito bem, salvei, então, eu tenho aqui a palavra passe, tenho aqui, esse usuário chamado João, e agora, vou criar uma função, que irá verificar, esse, a palavra, o nome e a palavra passe, dos usuários, e caso, o nome coincidir, a palavra passe também coincidir, ele irá permitir, que, com que o usuário, possa alugar, então, para isso, vai ser def, def verificar, def verificar senha, vou chamar de senha, ok, dois pontos, vai ser igual, primeiramente, eu tenho que pegar, é o nome, e o usuário, e a palavra passe, que o usuário, irá entrar, então, para isso, vai ser igual, a nome, nome vai ser igual, a, e nome, que é a nossa entry, ponto, get, ponto get, que é essa aqui, e também a palavra passe, eu vou chamar de senha, senha, vai ser igual a, e, e passe, eu chamei de passe, sim, e passe, vai ser também, ponto get, está aqui, ok, perfeito, vou salvar, ok, então, após fazer isso aqui, após ter esses valores aqui, agora, vou comparar, o valor que, o usuário, irá entrar, com os credenciais, que existe na nossa database, então, para isso, vou criar uma condição, vou meter, if, nome, seu nome, for igual, vamos imaginar também, que aqui temos, um admi, e que essa admi, o nome dele é admi, e a palavra passe também, é admi, então, para isso, aqui vai ser, vou fazer isso aqui, se o nome for igual a admi, e também, a palavra passe, e a senha, que está aqui, for igual a admi, então, ele vai fazer o seguinte, vai, irá nos, irá nos transmitir, uma mensagem, então, essa mensagem, vai ser o seguinte, que é, vamos usar, o message do TK, então, para usarmos, o mensagem, a mensagem de TK, devemos, primeiramente, importar, aqui por cima, aqui vamos lá ver, isso vai ser o seguinte, vamos importar aqui, vamos lá ver, front, tinter, import, message box, que é esse message box, aqui, muito bem, aqui, o message box, vamos lá ver aqui, caso for o admi, ele vai nos imprimir, o message box, então, vamos lá ver, o message box, está aqui, o message box, .show, show info, informação, e, nesse show, o primeiro vai ser, vou chamar de login, quer dizer que, foi sucesso, e, depois disso, vou cumprimentá-lo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, o nome dele, admi, seja bem-vindo admi, ok, tanto faz, seja bem-vindo admi, então, vamos por uma condição, caso for negativo, então, vamos lá ver, elif, é uma outra condição, elif, dois pontos, ok, caso não for o admi, ele vai, comparar os credenciais, então, vai ser, credenciar, credenciais de, vamos pegar, primeiramente, o nome, de zero, igual, ao nome, que foi entrado pelo usuário, e, também, and, credenciais, está aqui, o nosso credenciais, credenciais de, um, que é a palavra paz, se ele for igual, a, a senha, que usar, vai entrar, dois pontos, então, ele vai fazer o seguinte, é praticamente a mesma coisa, eu vou copiar, simplesmente, isso aqui, virei aqui dentro, vou colar, login, vai me dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo, vou pôr, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta, e ela que vai imprimir o nome, da pessoa que entrou, seja bem-vindo de volta, faço isso aqui, vou pôr mais, e quem é que nós estamos a pegar aqui, é o, mais um credencial, que é o nome do usuário, mas podemos pôr o credencial, credencial de zero, muito bem, faço isso, e salvo, ok, então, agora, após, então, caso ele falhar, então, isso vai ser o seguinte, vamos lá ver, dois pontos, vem aqui embaixo, vamos pegar também o message de novo, colher aqui, simplesmente, então, aqui não vai ser info, aqui vai ser show, warning, show warning, dessa maneira, show warning, tipo, mostrar um aviso, que deu errado, não vai ser login, vai ser erro, e aqui vou meter a seguinte mensagem, verifique, 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 o nome, e a senha, sabe, muito bem, ok, então, após isso aqui, vamos conectar essa, essa função, com o nosso botão aqui, então, virei aqui, vou meter, command, aqui, command vai ser igual a, verificar, verificar senha, e vou dar um vírgula, perfeito, então, agora vou executar, para ver o que nós temos, vamos lá ver, ao executar, ele vai dar, aceitar aqui, login, então, vou meter o nome primeiro, vamos tentar, admin, ok, admin, aqui, palavra passa também, admin, entrei, talvez nos deu aqui, seja bem-vindo, admin, passou, vou eliminar isso aqui, também vou eliminar isto aqui, vou meter, por exemplo, o nome admin, vou usar uma palavra passa errada, 12345, se eu fizer isso aqui, deu, verifique o nome assim, está errado, agora, para o João, vamos lá tentar, o João, a palavra passa dele é, 123456789, ok, se eu entrar, seja bem-vindo, João, devoto, se eu entrar uma palavra passa errada, 12345, ele vai dar, verifique o nome, sim, agora, também temos mais aqui uma coisa, faz a ver, quando vamos entrar aqui a palavra passa, nós não queremos que, ok, vamos imaginar que eu estivesse com alguém ao meu lado, então, enquanto eu estiver entrar a minha palavra passa, ele poderá ver, então, nós queremos esconder a nossa palavra passa, então, para isso, vai ser o seguinte, para aquilo, viramos aqui, aqui na nossa entrada de palavra passa, vamos usar o segundo atributo, então, vai ser, tem o show, que esse aqui, show vai ser igual, entre parentes, vou meter o asterix, para ele mostrar, se ele, enquanto nós estivemos a entrar, a palavra passa, faz isso e salvo, e vou executar de novo, ok, então, vamos lá por, admin, se eu meter aqui o admin, está a ver, ele já não está demonstrado, está a pena mostrar esses símbolos assim, dessa maneira, eu posso esconder a minha palavra passa, então, clicar, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de mim, então, agora, nós queremos que, quando nós entrarmos, ele, e, elimina tudo isso aqui, e, apresenta aqui o nome do usuário, e, também, aqui, vai meter, vai meter, vamos alguma coisinha aqui, poder arrastar no projeto, ok, então, vou te ver simplesmente, seja bem-vindo de volta, o nome do usuário, negócio de novo, então, para tal, vai ser o seguinte, vamos lá ver, então, para isso, eu vou criar, vou criar uma nova função, nessa nova função aqui, ele irá conter os novos dados, que serão apresentados na janela, então, essa função vai ser o seguinte, aqui mesmo, após, após a função, verificar, vou criar uma nova função, vou chamar de def, ver, então, deixa-me comentar aqui, vai ser função, para verificar senha, aqui vai ser a função após verificação, verificação, ok, então, vai ser def, vou chamar de def nova janela, def nova janela, para se abrir e fechar, dois pontos, faço isso, então, desse def nova janela, vou querer apresentar novos, novas coisas dentro, novas coisas dentro do frame, então, aqui não vou me matar muito, vou simplesmente copiar tudo isso aqui, vou copiar tudo isso aqui, do frame em cima, verrei aqui, vou colar, aqui eu não quero que ele mostre o login, eu quero que ele mostre o nome do usuário, então, vou meter o usuário, vou por dois pontos, aqui em cima, o nome do usuário que nós temos aqui, é aqui no credenciais, então, vou pegar, mais, credenciais de, zero, que o nosso usuário, ok, muito bem, então, agora, vou reduzir pelo menos o tamanho, que está muito grande, vou reduzir pelo menos para 20 mesmo, ok, agora, aqui, esse aqui vai ser para o frame em cima, agora, para o frame em baixo, ok, vou manter também essa linha aqui mesmo, e, para o frame em baixo, vou copiar, ok, vou copiar simplesmente isso aqui, não é muita coisa que estamos a fazer, é algo simples, para o frame em baixo, vou copiar isto aqui, e, vou chamá-lo de, ok, nome, vou meter, seja bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo, ok, aqui vou meter também o nome do usuário, que é essa aqui, você acha o que? aqui já não vai ser no frame em cima, vou pôr no frame, baixo, aqui eu não quero que ele fique tão em cima, vou reduzir, vou descer um pouquinho, pelo menos 105, um pouquinho tipo no meio, salvar, e vou executar para ver o que eu tenho, aqui, aqui, ele nos deu algum erro, vamos lá ver, está nos dizer o que? o read it, ok, se não está assim, válida, aqui no botão, aqui tem algo que eu mexi, deixa-me ver, deixa-me fechar, fazer isso, e vou executar de novo, ok, já temos aqui, ok, então, se eu executar aqui, nada vai acontecer, porque ainda não estamos a usar aquela função, admin, ele vai nos dar bem-vindo, admin, ok, então, para usarmos aquela função, eu irei usá-lo aqui dentro da, aqui, nessas configurações, então, do admin, vou deixar ainda por enquanto, porque não usamos bastante lógica para ele, vou usar para essa aqui, então, se eu entrar como usuário normal, eu gostaria que ele deletasse, as coisas que estiverem presentes dentro do, do frame baixo, e do frame em cima também, então, para isso, vou usar este seguinte código aqui, então, este código aqui, eu simplesmente iria copiar e colar, e depois vou explicar o que ele faz, depois da mensagem, depois da mensagem, eu vir aqui, eu vou colar aquele código que eu vendi, porque tem aqui, esse código aqui, então, depois da mensagem, eu tenho este código aqui, depois da mensagem, eu vou também fazer a mesma coisa aqui, base, abre um pouquinho, avança, ok, avança um pouquinho, certo, eu tenho este código aqui, então, esse código aqui, ele serve para limpar, o que estiver presente dentro do frame, então, por exemplo, aqui tem for wheel, e frame baixo, então, quer dizer que, qualquer coisa que estiver dentro do frame, de um frame, vou usar assim, no geral, ele irá limpar, irá limpar, ou melhor, irá deletar tudo que estiver dentro de qualquer frame, então, eu aqui usei para os dois frames, para frame baixo e frame em cima, então, ela aqui vai ser, depois da mensagem, depois de dizer, seja bem vindo de volta, o nome do usuário, ele irá limpar tudo que estiver dentro daqueles, do frame em cima, e do frame embaixo, e assim que ele fazer a limpeza, terei que chamar aqui, essa nova função aqui, essa nova janela, e, essa nova janela aqui, ele vai, vai meter um, novos itens para dentro desse, desses frames aqui, então, para isso, eu vou simplesmente chamar aqui, o novo janela, vou avançar um pouquinho, um novo janela, e assim, ele vai, vai executar, e, ok, é assim, não quero fazer, acabar a limpeza, vai chamar essa nova janela aqui, é a nova janela, tem aqui novas coisas, que ele vai meter para dentro desses dois frames, para frame em cima, e frame embaixo, então, aqui eu vou comentar, aqui, vai ser, deletar, itens dentro, itens presentes no frame, itens presentes, no frame, ok, no, frame embaixo, e, cima, fechado, depois disso, vou executar, para ver o que nós temos, vamos lá ver, vamos tentar com o João, vamos lá ver, João, para para ser, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, se eu entrar, acho que entrei mal, dele, deletar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, agora a gente entrou, aqui, seja bem-vindo João, quando eu der um ok, ele limpou tudo, aqui meteu, o nome do usuário que é João, e depois aqui meteu, o seja bem-vindo João, então, pois é pessoal, então, essa aqui é como você pode criar, uma lógica para criar, tela de login, para seus aplicativos de Kinter, então, para além disso aqui, também isso aqui nos serveu mais, para praticarmos o Python, para podermos nos sentir à vontade, de usar com a linguagem Python, e também, TKinter é uma boa ferramenta, para você poder usar todos, os conhecimentos que você tem, sobre o Python até agora, caso você ainda esteja a estudar, o Python, então, usa o TKinter para praticar Python, para, quando você tem uma ideia na cabeça, tenta criar aplicativo, usando o TKinter, assim você poderá praticar mais, o Python, de uma forma muito mais prática, em vez de simplesmente, seguindo as aulas, e tipo estudando variáveis, estudando funções, indo simplesmente, sem antes criar alguma coisa, então, é por isso que, eu gostei de usar o TKinter, para poder praticar, os meus conhecimentos de Python, criando aplicativos, e assim também, para poder, para poder levar mais, a minha lógica de programação, porque, quando você vai migrar, para uma outra linguagem, ou uma outra ferramenta, praticamente, a maneira de se fazer as coisas, é a mesma, simplesmente, algumas coisinhas aqui, vão mudando, não há muita diferença, o procedimento sempre é o mesmo, como criar os aplicativos, e tudo, então, ok, pois é pessoal, então, isso aqui foi mais uma aula, de TKinter, esse aqui foi o nosso, quarto projeto, que é a tela de login, então, praticamente, só nos falta mais, se não me engano, são por aí, dois aplicativos, ou três aplicativos, é assim sim, só nos falta mais, uns dois aplicativos, que é o jogo da velha, e também, o sistema de cadastro, então, nos próximos episódios, vamos lá ver, quando é que poderá ser, caso, eu consiga, terminar, a documentação, dos mesmos projetos, irei, irei, irei seguir, irei seguir, a fazer a gravação do vídeo, e, depois irei postar o que, pois é muito bem, eu sou o João, sejam bem-vindos de volta ao canal, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, e também, tem uma coisa que vocês sempre esqueçam, vocês nunca partilharam isso, com seus amigos, então, vai lá, partilha com seus amigos também, para que eles possam aprender Python na prática, e, muito obrigado, fui, vos vejo no próximo episódio, bye bye.